DJ Jogar 15 Onde é que eu sou? Eu sou o senhor de fazer com a minha filha Eu sou o senhor de me encerrar Onde já são, meninas? Instituto Lá da Cura A CIDADE POS A CHAMADA A CIDADE POS A CHAMADA É a rua, é a entrada Pela terra A CIDADE NO BRASIL